Um adolescente britânico escapou de ser esmagado por tijolos quando um carro desgovernado invadiu seu quarto em um bairro de Londres. O Audi conversível invadiu o quarto de Ben London, de 15 anos, durante a madrugada no final de semana. Falando à BBC, Ben conta que por volta das duas da manhã o carro invadiu o quarto quando ele estava dormindo. Ele foi acordado pelos gritos da mãe. O carro atravessou uma parede de mais de 30 centímetros de espessura, derrubando armários e cerca de uma tonelada de tijolos. E foi a porta do armário que protegeu Ben dos destroços. O adolescente escapou apenas com alguns hematomas. O adolescente conta que, quando acordou, sentiu as pernas doendo e não sabia o que tinha acontecido. Tudo estava coberto pela poeira e ele não conseguia ver nada. A nuvem de poeira era tão espessa que a família pensou que o quarto estava em chamas. No carro estavam quatro pessoas e apenas uma sofreu ferimentos leves. O motorista foi interrogado pela polícia.